E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alpe Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos, na moral mesmo, na sinceridade é que vocês aí do chat gostariam do sorteio de uma Cow Wild Lotus para o sorteio mensal do mês que vem. Só que essa Cow Wild Lotus nesse valor vai vir veterana de guerra, o vencedor não vai se importar muito, creio eu. Mas dá para a gente lançar essa Cow Wild Lotus veterana de guerra, que não é o valor que a gente quer. A gente quer um valor maior que esse para o high item, tá ligado? Aí o que a gente faz? A gente coloca além dessa Cow Wild Lotus, que já é legal pra caralho, skins Gamma Doppler, que são valores acima. Aí o que dá para a gente fazer? A Cow Wild Lotus e todas as facas Gamma Doppler que tem. Então vamos lá, primeiro a gente, na verdade eu estou perguntando se pode ser, mas primeiro a gente tem que ganhar essa AK, né? Pode ser, a gente não ganha a AK e acabou, né? 75 dólares, 1.38 e fé. Vamos lá. Com tiros de 75 dólares, quantos tiros a gente tem sendo que temos 4.250? Você não sabe nem eu, mas vamos lá. Paulo, não é melhor colocar uma Fire Serpent? Ah, a Wild Lotus. Eu acho que ganha. Então, pague imediatamente! A gente esqui porrede certinho, my friends. Olha a quantidade de caixa que nós abriu e só fumo. E só fumo. E só fumo. E só fumo. E toma, e toma, mas no final das contas, olha só o que que veio. Olha só o que que veio. Mas já dá para nós pegar a Butterfly. Vocês têm uma noção? A Butterfly é 3.170 dólares. Só para vocês terem a noção do preço da Butterfly. Já chegou a Butterfly aqui. Ai, Minimal Era. Esquece. A Minimal Era é mais cara que a Factory New. Se nós pegar essa de 2.947, vem a Factory New. É por que que Minimal Era é mais caro que Factory New? Eu tenho a explicação para vocês. Pô, vou abrir uma Phase 3 aqui. Uma Phase... Phase 1, foda-se. Só para mostrar para vocês mesmo. Ah, o Factory New vai até 0.06. Não, 0.07. Factory New vai até 0.07. Existem 2.323 Butterfly Phase 1 Factory New. Agora, quando a gente muda isso para Minimal Era, 108. Então, meio que a Minimal Era é mais rara. Só que não tem mercado, assim, de tipo... Ah, vou pagar mais caro numa Minimal Era. Por que é uma Minimal Era? É aquele negócio. A Factory New existem mais unidades. Só que todo mundo quer a Factory New. Deve ter os maníacos da raridade que gostam de pegar mais caro por ser Minimal Era. Mas, tipo... Não tem necessidade. Tá ligado? É só um item mais raro mesmo. Vamos buscar aqui essa Butterfly aqui. Agora, Factory New. E aí, a gente ainda tem que ir atrás da Call Wild Lotus. Para quem não sabe, o sorteio mensal do mês passado, de abril, foi uma M4x4 Raul Minimal Era. E mais 10 facas... E mais 10, não. Mais 14 facas Doppler. Com todas as facas Doppler que existem no CS. O sorteio mensal de maio, mês que a gente está no momento, é uma Alp Dragon Lore e mais 10 facas Lore. E aí, duas Butterfly, duas M9, duas Carambit, duas Baioneta e duas Flip. E aí, para o mês que vem, já garanto que vai ser uma AK-47 Wild Lotus e mais todas as facas Gamma Doppler que tem no CS. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa Butterfly aqui também. e aí, nós ficamos na Gude. O que vamos, velho? Será que nós temos que esquipar a Red? Imagina, nós vai, muda, muda o preço da skin. E aí, o Provéblic viria aqui, vai vindo uma mais barata e nós fica de xereca. Ah, e lembrando que todos os dias tem sorteio diário para quem deposita no CS.gonete usando o cupom Calvo, tá? Ah, tá lá! Aqui bugou. Ah, não bugou mais. Tá lá! Vamos! Apareceu agora na extensão o Sinuca. Até bugou aqui, ó. Apareceu infinito vezes. Por que infinito? Porque a caixa global é zero. Ela é uma caixa gratuita do CS.gonete. Ele ganhou uma Bayonetta Doppler de 700 dólares na caixa gratuita. O Provéblico dele foi o 9999714. Ele podia ter ganho até coisa melhor. Se tivesse vindo um Provéblico melhor que esse, era uma Kappa Iris Serpent de 800. Se fosse melhor ainda, uma Alp Desert Hydra de 1.500. Se fosse melhor ainda, uma Karambit Gamma Doppler de 2.100. É muito difícil forrar nessa caixa grátis por causa de um ponto. Quando você deposita, você só pode abrir três caixas. E é num período de um dia. Então é 24 horas pra resetar a caixa. Então ele só tinha três tentativas. Puta que pariu. Ah, essa Butterfly aqui em questão não tá disponível, mas... Liberou a Karambit Gamma Doppler. Fica a Karambit, sem problema. E, mano, a gente vai em busca da... Da AK. Aí o que a gente faz? A gente pega essa Butterfly aqui e vende ela. Nós foi pra 7 mil dólares de saldo. É, por agora. Eu acho que esse vídeo eu já posso parar esse vídeo agora, né? Porque você não fica muito... Então eu já vou fazer o conteúdo agora com a galera na live. Com a galera que dá a live, já vou fazer. Só que se você quer ver a continuidade disso aqui, assiste o próximo vídeo. Paulo, mas ele não forrou só isso. Ele forrou muito mais coisa. Olha o perfil dele. Ele ganhou uma Alp Wildfire de 63 dólares. Ele ganhou uma KKZ Harned de 273 dólares. Ele ganhou uma Bayoneta Crimson Web de 376 dólares. Ganhou uma Shadow Vegas Freehand, mas vendeu. Caralho, ele forrou legal, hein, clã? Ele ganhou uma Talon Crimson Web e vendeu. Meu Deus! Ganhou um agente. Ganhou uma luva vermelhota. E aqui deve ter sido outro dia, porque ele pegou a Alp Wildfire. Ele pegou a The Impressa, a Imperatriz. Só que hoje ele buscou outra Alp igual essa. Então isso aqui deve ter sido outro dia, essas daqui. Essa daqui eu boto fé que foi hoje, por quê? Porque ele pegou uma luva vermelha junto com uma faca vermelha pra fazer o kit. No caso ele ganhou a Talon, ela não devia estar disponível. Ele não quis trocar por mais porra nenhuma. Ele vendeu, começou a abrir caixa. Ganhou uma Bayoneta Crimson Web na caixa Saulo Mini. Trocou, né? Ele ganhou outra skin, trocou pela Bayoneta. Porra, saiu o Gigante. E aí pra terminar, a forra! Ele me vem e lança uma Bayoneta Doppler na caixa gratuita. Tô esperando chegar aqui a Carambit ganha uma Doppler. O vendedor tá dormindo. Esse que é foda de fazer profite de madrugada. Tem uns vendedor que tá dormindo. Aí é F total. Porra, vendedor! Tu nem deixou... Não deu nem tempo de eu aceitar. Tu já foi cancelando. Eu vou buscar outra Carambit agora. Não quero nem saber. Eu falei que o vídeo já tinha acabado, mas eu vou buscar uma Carambit agora. É esse Gonete que se fudeu nessa, viu? Podia ter pago aquilo ali que eu tava de boa por hoje e nem ia fazer mais nada. 2,39. Irmão, eu vou pegar essa Butterfly em no máximo 10 tiros. Conta comigo. 1. Rapaz. Chupa, CS Gonete. Ninguém mandou. Ninguém mandou seus vendedores ficarem dormindo. Isso aqui, ó. Chegou a M9. Nova de fábrica. É isso que nós queremos. Aí, ó. A M9 já temos a primeira faca do sorteio mensal do mês que vem no inventário. Olha o float disso, irmão! 1.0.008. Porque a M9, Gama Doppler, é o seguinte. Aonde a M9, Gama Doppler, desgasta? Nessa região aqui do... Da serrinha. Quanto menor o float, menos desgaste na serrinha. Quando você pega uma M9, Gama Doppler ou a Doppler com float 0.05, 0.06, Vem, tipo, desgaste até metade aqui da serrinha. Qual o preço dela? Ah, não vai ter na Steam. O preço dela é mais caro do que dá pra aceitar na Steam. É mais de 10.000. Tem encomenda por 10.230. Quando tem encomenda por 10.230, você já sabe que o bagulho vale pra caralho. Mano, e vamos pegar essa butterfly aqui. Simplesmente agora estamos tirando 5.000 dólares do CS Gonete. Irmão, vou deixar vocês dar uma olhadinha só em uma das facas do sorteio, tá? Deixa eu renomear essa daqui. Ah, e a gente já tem também a Glock Emerald, né? Já temos também a Glock Emerald que vai pro sorteio de vocês aí. Vai ser a Kawaiod Lotus, Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS. Quanto vale essa Glock? Mano, eu lembro que eu paguei 1.500 reais nela no Pix. Eu não sei o preço dela atualmente. Então é isso, meus links. Sigo.net, cupom calvo. Chama. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti